Hoje, meu parceirinho, nós temos uma história, tá? Só que antes, deixa eu pegar aqui a Daily Quest, porque a gente tem que falar... Ah, a Daily Quest hoje tá tranquilinha, tranquilinha no azeite. E, mano, eu, basicamente, eu tô encucado com uma coisa. Se você não acompanha o que tá acontecendo no Anime Champions, é porque você não joga o joguito. Mas, basicamente, agora, nas raids foram adicionadas uma nova dificuldade, que é a dificuldade Nightmare. Basicamente, toda vez que a gente entra numa raid, a gente consegue passar ela bem tranquila, principalmente se tá no easy, né? Então, hoje, a gente vai ver o quão difícil e vamos ver o quão melhor é fazer uma raid no Nightmare. Tá aqui porque eu, sem querer, entrei numa raid, né? E aí, hoje em dia, tem esse coldallzinho. Então, qual que é do rolê aqui? Eu vou esperar vir a... Eu não vou ir na do Attack on Titan, porque ela é um pouco diferente. Então, eu vou aqui na Sal Blood City, que é a de Chainsaw Man. E vamos ver do easy e depois a gente vai no Nightmare pra ver quanto de vida tem cada personagem. Então, a gente vai no easy, depois eu vou no Impossible e depois eu vou no Nightmare. Então, vamos lá. Pra termos de comparação, se a gente for aqui numa... Na raid no easy, que é tipo o primeiro nível que a gente tem, ó. Vamos desetivar aqui. O primeiro personagem, ele tem... Ó, eu vou deixar anotado aqui. 34,6 milhões de dano. Então, nós... Ah, mentira que não vai deixar anotado aqui. A gente não pode? 34,6. Tá, beleza. A gente já viu que tem 34,6. Aí embaixo aqui eu vou colocar M pra gente... Minhão. Pronto. Pra daí a gente saber. Agora, eu vou sair e vou esperar o tempo passar de novo, né? Pra daí a gente ver quanto que seria no Impossible. Tipo, eu não vou ver no médio, no hard, porque não faz tanta diferença. Mas no Impossible já é algo que a gente possa ver. Agora, vamos tentar no Impossible, né? Ver quanto de vida aí tem o primeiro personagem. Então, aqui a gente consegue ver tranquilo. E, ó, ele já tem bem mais. Ele tem duzentos... Mano, de milhão ele foi pra bião. Então, de milhão ele foi pra bião. Cara, muito, 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 muito mais vida, né, mano? Agora que vem o X da questão. E no Nightmare? Quanto de vida isso aqui vai ter? E, ok. Eu vi quanto que dá no Impossible, né? Agora a gente vai ver quanto de vida tem no Nightmare. E o personagem tem seis trilhões, mano. É surreal, tá? É surreal. Eu, basicamente, eu tenho certeza que isso aqui eu posso até, tipo assim, ter um sonho de tentar assolar, né, mano? Posso até ter um sonho, assim. Mas, cara, até chegar lá já é algo muito difícil. Então, o que eu vou fazer? Vamos pro servidor público e vamos ver o quão OP isso aqui é. E eu vou pegar a skin da Makima. Que é uma skin que eu tô precisando há muito tempo. E vamos lá, meus amigos. A gente conseguiu aqui. Tamo no Nightmare. E vamos ver aqui como é que a gente vai sair, ó. O Money... Money é uma coisa que pra gente não interessa, né, tanto. Tipo, a gente conseguir pegar ou não pegar Money pra gente não vai interferir tanta coisa. Mas, ó, tem um cara aqui que ele é verificadinho. Tipo, como eu mudei de nick, eu perdi o verificadinho. Mas tem como a gente fazer aquilo ali com o nosso nome, né, mano? É legal ter essa questão do verificadinho. Bom, vamos passar aqui. A gente lembrando que a gente tá no modo Nightmare, né? E eu tô querendo fazer ao viver a cores pra vocês pra, tipo, mostrar a realidade, né? Eu tô fazendo de Chainsaw Man porque eu já fiz umas dez writes. Tipo, e todas elas eu girei, usei a chave da máquina pra poder pegar. E eu não peguei nenhuma skin da Makima. Eu acabei pegando uma skin do Denji, né? Do ran-dan-dan-dan-dan-dan. Mas foi a única coisa. Agora eu tô mega ansioso pra gente poder ver se, tipo assim, mano, a sorte aumenta e a gente consegue pegar. E, cara, é bem mais insano. Tipo, no Impossible, quando a gente tá em várias pessoas, a gente consegue fazer a write em dois minutos. E, mano, aqui tem muita gente e eu tô vendo que, cara, tá difícil, não tá fácil não. Tipo, 62 trilhões é vida de boss, mano. Tipo, os boss tinham essas vidas, mais ou menos. Então, assim, o Final Boss, a gente, tipo, já... Mano, 778 trilhões a vida do primeiro boss, né? Caraca, maluco. Aí, aí eu tô vendo que o negócio aqui já é mais embaixo, hein? O Nightmare é muito insano. Mano, não é pouco insano, não. É muito insano. Caraca, eu não tinha parado pra pensar, tipo, desse jeito. Cara, realmente, mano. Eu não, tipo, eu tinha visto os NPCs, mas eu não tinha parado pra pensar que o boss poderia... Cara, se esse boss aqui tem essa vida, mano, trilhões, o próximo é Q, então o Final Boss deve ter quatro Qs, mano. Quatro Q. Cara, a gente vai passar isso aqui no limite. Vai passar bem no sufoco e se não for o dano de todo mundo, não vai, não. Tá derrotando o boss aí. Demorou um pouquinho aqui, mas a gente derrotou. Vamos ver o que a gente consegue de medalha. Trinta e seis medalhas foi o que a gente conseguiu. Então, agora aqui já começa a ficar fácil de novo, né? Porque, tipo, os NPCs aqui, eles são bem mais tranquilos. Cara, pior que tem bastante gente. Tipo, assim, sinceramente, é um negócio que demora. Não dá pra você ficar, tipo, indo no raidzinho. Mano, o Nightmare, realmente, o negócio tá difícil, tá? Não tá fácil, moleque. Olha, eu espero imensamente que a gente consiga. E tem que realmente valer a pena, né? Tipo, de ser algo que a gente consiga muitas medalhas, de que a gente consiga muitas coisas. Porque, né? Bom, eu, pelo menos, eu sei que o primeiro baú é garantido. Agora, se a gente vai derrotar o boss final... Aí já é outra história. Aí começa a complicar. Ó, a gente tá quase derrotando o Batman aqui. O Batman, ele tem cem, cento... O cara tá perguntando, Ah, você acha que a gente consegue derrotar o boss? Aí o cara diz, talvez... Ah, esse talvez também tá me dando. É medo, não fala isso. Meu fi, eu quero conseguir. Deixa eu ver, eu vou ficar aqui perto. Mano, dinheiro, nós tem. Mas não quer dinheiro. É... Everyone use 2x damage. É, aí não sei se o pessoal vai usar. Eu tô usando o meu aqui. 21 minutinhos, já já acaba, né? Humilde. Pera, não... Nossa, falta esse daqui. Tá, beleza. Passamos. Pelo menos, o que eu tô falando, o primeiro baú já é meio que garantido. Agora a gente tem que ver a questão dos outros. Cara, eles poderiam ter... Mano, eu sei que foi legal a intenção deles de colocar o baú lá no demônio do tempo e tal. Mas, cara, da infinidade, eu não lembro qual que era o nome desse demônio. Que ele, tipo, ele tinha virado o hotel aqui, né? Mas, pô, mano, que é difícil ir lá, pegar o baú, fazer o parkour, meu amigo. Vocês complicaram demais a vida de nós. Ou se tivesse TP, imagina se tivesse o TP igual do Blox Fruit. Você mira lá, apertou, deu TP. Tranquilo, lindo e maravilhoso. E eu quero muito abrir esse baú pra, tipo, ver o que vai acontecer, né? Mano, 8 minutos pra... Não sei se vai ser o suficiente pra poder derrotar o boss aí. Nossa, tem mais um aqui. Cara, parece... Mano, tem bastante gente aqui, não tem pouca gente não. Meu amigo, tô vendo que é difícil eu conseguir isso aqui, hein? Rapaz do céu. Nossa senhora, a gente tem um sonho numa mão e um suco no outro. Aí nem acredito, a gente vai poder ir lá embaixo. Nossa, mano, eu nunca soube que tinha NPC aqui. Eu sempre caía, nunca soube que... Mano, nunca... Nunca vi que tinha NPC aqui. Nossa, 100 trilhões. Rapaz do céu. Falta 6 minutos e 47. Cara, a gente não vai conseguir derrotar o final boss. Não vai. Não vai. Eu vou ter que... Mano, isso aí é certeza. Eu vou ter que procurar outra raid. Pra eu poder enfrentar o final boss aí. Tá, vamos abrir o baú pelo menos. E vamos lá. 36 ali. Cara, veio item pra caramba. Veio medalha pra caramba. Ó, a gente conseguiu vários itens aqui. Não foi... Nossa, 3 que? Eu falei 4? Quase acertei. Tá, vamos lá. Será que existe um mundo em que a gente consegue derrotar ele? É, rapaziada. Lembra aquele lá? Não deu. Agora eu fiz umas contas aqui. A gente tá em mais ou menos 18 pessoas, né, mano? Vamos ver se essa quantidade de pessoas é o suficiente. Gente, aparentemente tá indo bem mais rápido, né? Mas não dá pra... Não, não. Tá indo muito mais rápido. Tipo, acho que agora sim. Acho que agora vai. A gente não conseguiu derrotar. Deu o tempo, né? Eu até fiquei até o final. Porque, pô, mano, sacanagem, né? Tipo, as pessoas que quitam e tal. Pô, se for pra perder, vamos perder junto, tá ligado? Se for pra quitar, vamos quitar junto. Então, tipo, eu fiquei ali até o final mesmo. Mesmo sabendo que não ia dar. Porque eu sei que tinha gente ali que tinha esperança, né? Se realmente ia rolar. E, cara, aqui, aparentemente, tipo, tem bastante gente. Então, talvez, talvez role bem mais rápido. Eu quero ver em comparação ao outro boss ali quanto tempo vai demorar. Quando todo mundo junta, tipo, pra focar, tipo, só um NPC, só um inimigo, né? Aí a gente consegue, tipo, fazer tudo mais... É... Tudo mais rápido, né? 13k... Mano, 13k de moeda? É sério isso? É o que a gente vai descobrir, se é OP ou demais. Não, agora sim, mano. Agora sim. Cara, olha a velocidade que a gente tá derrotando esse game. Isso que a gente ainda nem quebrou o shield. Mano, tem muita pessoa aqui. Muita, muita, muita pessoa. Cara, isso é loucura. Isso é legal, tá? Obviamente que aí, às vezes, é difícil você conseguir se conectar com todo mundo. E eu acabo usando o próprio DiceCord, né? Do jogo aí. Pra poder entrar lá, que o pessoal fica mandando as salas. Então, tipo, eu entro... Você pode ver que as pessoas estão falando tudo gringo ali, né? Tipo, eles estão tudo falando inglês. Gringolês. Eles estão falando tudo inglês. Então, tipo, não tem muito que a gente possa fazer, né? Tipo, a gente... Eu só entro ali e vou. Algumas coisas eu até entendo. Não sei falar. Às vezes, algumas pessoas interagem comigo e tal. Aí eu falo... I am from Brazil. The best YouTuber in Brazil. Tipo, dá uma brincada, uma gastada. Porque, tipo, eu não falo inglês, tá ligado? Nossa, meus amigos. Vocês não fazem ideia de quanto tempo eu tô pra conseguir uma vitória, mano. Isso aqui, literalmente, tem que ser, tipo... Todas as pessoas do servidor têm que entrar. Tem que estar todo mundo usando poção de dano. Porque, cara, não dá você fazer sem com... Mano, tem que ter, tipo, todo mundo ali. E, cara, vamos ver o que vai vir aí. Então, já vamos abrir aqui o primeiro baúzinho. Torcer pra vir a Makima, né? Não veio, ok. E vamos abrir o próximo aqui. Esse aqui a gente vai gastar a chave, é claro. Pra gente poder ver tudo que vai... Nossa Senhora, veio coisa pra caramba. Já bateu 2 mil ali. E, cara, vamos vir aqui pra gente poder ver, né? Aí, nossa Senhora. Não dá nem pra ver o tanto de coisa que vem, cara. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, cara. É muita coisa. E agora eu tenho que ver, pô. Se veio a minha skin da Makima, né, mano? Cara, e não veio, mano. Não, mano. Veio tudo essas porcaria e não veio a minha skin da Makima. Cara, compensação, assim, pra não falar que foi tão ruim. Veio aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê as moedas? Era pra mostrar as moedas. Cadê as moedas? Cara, 11 mil. Nossa, eu consegui moeda pra caramba. Isso aí eu não vou negar, né, mano? Moeda é uma coisa que a gente consegue. Mas agora, a skin, que, tipo, era pra ter o dobro de chance, eu não peguei, cara. Eu não peguei, mano. Nossa, velho. Bom, enfim, é um negócio que, tipo assim, pô, mano, disseram que iam bufar, né? O primeiro baú, mas eu acho que talvez porque eu abri, não sei, outros. Enfim, mano, vamos ver como é que vai ser conforme o tempo. Mas tá aí, né, pra vocês como que é a Raid Nightmare, né? Veio tudo isso. Cara, comentem se vocês acham que valeu a pena. Se não... Eu acho que valeu a pena.